Olá pessoal, bem-vindos ao canal Nerd Didata. No vídeo de hoje vamos dar continuidade às leituras de redações que já tiraram nota 1000 no ENEM. No vídeo de hoje temos uma redação por tema Poder de transformação da leitura do ENEM de 2006. Essa redação tem por título a química da leitura. Vamos lá. A chegada ao século 21 representa, em muitos aspectos, uma espécie de retorno à época das cavernas. Ao mesmo tempo em que se repetem cenas de violência bárbara e as relações humanas se tornam semelhantes às de animais, a linguagem escrita vai sendo substituída pelas imagens. Nesse contexto, mais do que nunca, é preciso revalorizar a capacidade transformadora da palavra escrita, especialmente no que diz respeito a leitura. De um ponto de vista pragmático, mais do que informar, a leitura desenvolve a inteligência crítica. Em um mundo globalizado, em que a revolução tecnológica torna qualquer informação obsoleta a cada minuto, os mais adaptados não serão os teleinformados, mas aqueles capazes de reaprender sempre, que são os acostumados a ver. Por essa razão, subsídios governamentais ao baratamento dos livros e a construção de bibliotecas públicas são imprescindíveis. Na dimensão psicológica, a catarse diante de uma narrativa ajuda a construir personalidades. Quanto mais, e melhor, uma pessoa tiver lido, mais rica e complexa será sua psique. Sentimentos, linguagens, comportamentos, o que está nos livros nos amadurece e transforma. Para isso, a valorização de professores pode ser útil no sentido de engajá-los em projetos de dramatização de romances, que incentivem a leitura de ficção. Essa transformação dupla acaba por criar outro tipo de mudança, do indivíduo para o mundo que o cerca. Isso ocorre porque o ato de ler desenvolve uma competência crítica e reflexiva nos leitores, capaz de torná-los agentes sociais de muitas transformações. Como disse Drummond, mais do que conquistar universos externos, cabe ao homem humanizar-se. E a leitura, como ato solidário e concentrado, pode permitir essa descoberta, desde que os pais deem o exemplo e criem um ambiente familiar favorável a essa atividade. Por tudo isso, fica evidente que a leitura tem mesmo um papel transformador. Depois de ter sido inventada, desenvolvida e difundida, a palavra escrita tem sido abandonada por muitos. Não é de estranhar que prefiram se comunicar por socos e pontapés. Por isso, governantes, professores e pais devem assumir seus papéis no sentido de fazer da leitura uma prática possível. Basta isso para a reação química do conhecimento ocorrer. Então pessoal, essa foi aqui uma leitura de redação que tirou nota mil no ano de 2006 com o tema Poder de Transformação da Leitura. Lembrando que o link para você acessar a playlist com as outras leituras de redações, você pode encontrar aqui embaixo na descrição. Assim como também essa redação aqui escrita. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, não deixe de dar seu like e inscrever-se no nosso canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos. Então é isso pessoal. Obrigado e tchau.